Fala galera, é aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E hoje lançou o nono desafio do evento 14 dias de Fortnite e também os desafios da quarta semana que já já eu vou trazer aqui no canal, né, como resolver cada um dos desafios. Mas nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês os locais aí das árvores de Natal que estão espalhadas pelo mapa. Porque no nono desafio você precisa dançar na frente de diferentes árvores festivas. Nove árvores diferentes, galera. E bom, esse é o mapa, né, de todos os locais de árvores festivas que estão espalhadas pelo mapa. Uma delas fica no meio aí do Parque Agradável, outra fica lá no Prado da Preguiça, outra árvore de Natal fica em Torres Tortas, lá na área Viking do mapa também tem uma árvore, lá perto da cratera em Poeirada, em Fontes Salgadas, em Via do Varejo, em Cabana Solitária, em Campos Fatais, Paraíso das Palmeiras, nos Galpões Gelados também tem uma árvore de Natal, lá no Aldeia Alegre também tem e também na Cidade da Sorte. Ou seja, muitos locais do mapa tem essa árvore de Natal e você precisa dançar na frente de nove árvores diferentes. Eu mostrei aqui muitas delas, então, já é o suficiente, né, para você fazer esse desafio aqui tranquilamente. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, mano, deixa o like, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E logo, logo eu trago o vídeo, né, resolvendo os desafios aí da semana 4 para vocês. E mande esse vídeo para seu amigo também, para ele ficar sabendo o local exato aí de todas as árvores de Natal que estão espalhadas pelo mapa, para ele conseguir resolver esse desafio também. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!